Tá no ar mais um League of Legends pra vocês rapaziada, isso mesmo, eu sou Matheus Pantera, sejam bem-vindos. E eu sou Thiago Stocco, sejam bem-vindos também. E vamos de notícia de competitivo, você que joga League of Legends ou demais jogos, também fica atento porque a gente vai começar a soltar coisas aleatórias aqui de outros games pra vocês também ficarem enriquecidos de informação. Exatamente, e pra galera que já ficou meio triste porque não tem mais Copa do Mundo, afinal a França foi campeã, mas tem circuitão rolando. E já começamos com um clássico que foi Team One contra a PEN, pra galera que é torcedora tanto da PEN quanto a Team One, sabe que a final do CBLOL que a Team One foi vitoriosa era em cima da PEN, então classicão, tá ligado? Muito clássico, eu fico muito feliz não só pela transmissão que foi legal, a Riot soube mostrar o campeonato de uma forma legal, ficou legal, não ficou tipo aquela coisa meio chata, né? Não sei. E eu fico mais feliz ainda porque eu falo toda vez nesse quadro aqui, velho. Olha que da hora, dois campeões que já representaram o Brasil lá fora, estão aí disputando a vaga pra subir pro CBLOL. Isso é legal porque, mano, mostra que o esporte tá aí, cara. Tá aí, tá acontecendo, é. Não tem time forte, então, mano... E também parabenizar toda a equipe aí do circuitão, que ficou o Gruntar, o Colossumus e a Camila. Mas a galera representou muito, então eu queria parabenizá-los e aproveitar a deixa pra puxar os melhores momentos, porque teve até o Gruntar gritando seu famoso PEN do Gruntar, com aquela famosa cabeçada do Arauto. E se liga nesse trechinho aí. Time da PEN vem pra um cerco, vem chegando muito bem, já armou, não tem defesa Team One. PEN! A torre já vai pro chão, é primeira torre do jogo, o Arauto bem utilizado. E teve o Ariel, infelizmente, errando o feio Maut de Urgot. Mas consegue sair, tem briga no mídia. Tem briga, o Zirigdum vai saindo com o flash, ele já tomou muito dano, a PEN tenta cercar. E o Zirigdum, vou tirar o Mery, na primeira partida que eu assisti ele tava jogando o Filho do Dino, mas na segunda ele deu umas falhas, se liga só, fora de posicionamento que ele tava. Mas o mais importante eles conseguiram. Parou, Barão? Exato! Vamos pagar mais um de graça de novo. Mas por quê? Por quê, Team One? E a Camila, como o Tostoco disse, deu uma flutuada de leve na transmissão. Dá um ligue. Valeu, Zato, espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais, quero vocês aqui. É, tô ansiosa já. Tô ansiosa que é muito jogo. Tá tendo muito jogo legal aqui. Primeiro dia da primeira semana, tem muitos circuitos desafiantes pra rolar ainda. Mas vamos ficando por aqui. E o Revolta fez uma afirmação também que ele sentiu falta da plateia, né? De um palco no Rift Rivals, tá? E a dica, Riot, né? Estrela, acho que vocês podiam fazer no próximo, trazer o presencial, vender ingresso pra galera que quer vir acompanhar, porque é um campeonato que é da hora, pô. Você traz time de fora, time brasileiro enfrentando os caras. É, é um puto evento, uma puta estrutura que eles colocam e não tem porquê não ter plateia. Porra, a galera que frequenta o LoL tava muito, né? Quis assistir, tá ligado? E detalhe, em meio à Copa do Mundo, hein? E em meio à Copa do Mundo, os caras querendo ver um evento de LoL, um game. Então, velho, isso é legal, Riot. Tenta fazer um palco na próxima, chama nóis. É, chama nóis. E já vazou notícias da nossa querida Akali, que ela vai tomar um rework. Eu até fiz algumas análises já sobre as habilidades dela. Inclusive, a paradinha que ela fica invisível é roubadíssima. Mas vazou não só o teaser, mas também como vazou uma gameplay inteira, mostrando todas as skills que ela tem, as habilidades. Então, meio que a Riot falhou nesse quesito. Também virou notícia que o Griezmann, jogador da França, como a gente falou, a França foi campeã do mundo esse ano, tô nem aí. Mas enfim, ele fez uma comemoração, fazendo o que o Neymar fez naquela vez no PUBG, só que ele fez no Fortnite. Pra quem gosta de Fortnite, vai sacar que é do Fortnite, então, mano, você não viu, tá aí, ó. E não só isso. Durante o jogo, depois do jogo, na verdade, tem uma premiação da Budweiser, onde ele ganhou a taça como se fosse o jogador. E na entrevista da Budweiser, até aparece o brother dele, e ele faz aquele L de loser do... Não sei se é desse jeito, né, gente? E se tu não viu lá na Twitch, velho, tem os melhores momentos da galera aqui, mano, faz live, então segue também essa galera que nós mostra aqui. E não esquece de botar nos comentários algum streamer, alguma situação ilusitada que pode ter rolado em alguma live, demorou? Exatamente. E aí, gente, falou sobre o New York da Akali, e já tem até o Pim Pimenta chorando por causa dessa Akali, se liga. Vocês ouviram isso? O cara tá batando invisível o quê do Lessin? E não aparece. Toma skill e não aparece. Meu chaco que tá bosta! Tá um lixo! Toma uma skill, todo mundo já tá vendo e cacetando. Vou parar de ver esse work, rework, antes que eu me estresse. N.A. Riot! N.A. Riot! Isso não existe! Você quer foder todos os campeão que fica invisível? Fode todos! Por que que a Akali não aparece quando toma skill? Ah, se foder, rapaz. Vai tomar no cu. E a Kaju que tá fazendo live, inclusive, tá fazendo live bonitinho, certinho, todos os dias, né? Acho que ela faz segunda parte. Tá melhor que nós. Tá melhor que nós. Tá difícil pra nós. Mas, enfim. Ela esqueceu como é que cai, tá? Inclusive, acho que todo mundo esqueceu, né? Porque ninguém me pega desse... Ai, caralho, Kaju! Tá aqui, tá aqui. Ai, 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 porra, a buceta está tirando a... Caralho! Ai! We bring it! 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 Amiga, anda e bate! Tô andando, amigas. Que parte é esse, amor? Eu não sei, Caetá! Que bring it! Ai! 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 Não! Ai! Their head! Ai, o outro! O que você tá achando? O que você achou de maior diferença entre os dois? Cara, a maior diferença que você dá na vida real também, né? Whatever. Olha o Jovi dando um flash a nível Luquinhas. Eu só alo ele muito fácil. Ele vai passar por aqui. E no último, a World of Legends falou que teve a Power of Legends. E saíram como de praxe todas as fotos do evento. E o mais curioso é que a galera, a comunidade do LoL, quando saem as fotos da Party, não só a galera que cria conteúdo, mas como a galera que frequenta a festa, faz um meme melhor que o outro da galera. E o Teus deu uma tiltada com o LoL. Às vezes eu queria entender o fundamento de cada um. Porque às vezes tiltar, beleza. O LoL não tá legal, beleza, mas por quê? E ó, já tá rolando há muito tempo todos esses relatos. E realmente, de fato, tem muita gente que não tá gostando. E até o Minerva deu o seu relato aí, como vocês estão vendo, falando sobre o Smite com o Midi, etc. Porque esse método tá muito confuso, tá uma abraçalada. E, de fato, tem muita gente que tá começando a criar essa certa rejeição com o jogo. Tem os que, no caso, Pantera, entre outros, que estão gostando também desse meta, fica aquela faca de dois gumes. Agora, Riot, tenta fazer o bagulho pra agradar os dois lados, né, mano? A galera que gostava de jogar o LoL em raiz e a galera que gosta de fazer o furdunço, né? E o Pipe dando aquela zoada no Yoda, né? Os dois são brava, tá caralho. Eles tão fazendo live junto, tá muito divertido. Inclusive, o Yoda, né? O Yoda tinha falado pro Pipe que ia cortar o cabelo. E o Pipe mandou que provavelmente ele deve ter mandado picar atrás. E deve ter gostado, por isso que não voltou ainda. Que amigo da hora, né, velho? E aqui na produtora tem um cara que senta do meu lado que é mais conhecido como Ochola. Não sei se vocês já viram isso. Quem assiste o Desimpedidos deve saber. Só que o cara é tão chato que ele fica o tempo inteiro com a janela aberta, mesmo lutando de regata, passando frio. E a mesma coisa aconteceu com o Minerva, porque ele teve que esperar todos os seus colegas de quarto dormir pra poder ligar o fucking ventilador e ninguém enchear. Aí, ó, depois vocês falam do meme do BRTT preso. E parece que ele tem uma sagacidade ali, ó. Foi no banheiro da Caju e roubou papel higiênico. A Caju ainda... Mano, como é que vocês estão no bagulho desse? Não, manda interrogaçãozinha, que senão eu bote pidei no seu próximo papel. O Picoca tweetou aí que ele era um bruxo, né? Ele tweetou, vocês estão vendo? Isso aí que era um bruxo? Só que daí o André, o André falou, mano, você tá macio, hein, ó. Meteu uma foto do Harry Potter aí, viu? Eu não lembro o nome dele, não sei o que, Redcliffe? Daniel Redcliffe. Isso. E, ó, a partir do dia que esse vídeo sair, rolou uma aposta, não sei se foi aposta, foi uma negociação, ou é? Que a Caju vai maquiar o Teta. Então, se você não segue a live da Caju, segue lá, porque quando ela anunciar que tá online... Meu parceiro, eu quero ver isso. Uma gíria de cílios, assim, ó. O Teta linda. Maravilhosa. E teve esse twist também do Esquipinho, eu fiquei sabendo por fontes não muito seguras, que o Seven tá morando no mesmo apartamento do Esquipinho, só que eu acho que andares diferentes, assim. Lá no Rio de Janeiro? Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Saudades do Seven. Saudades Seven, saudades três, saudades do Esquipinho, mas o Esquip colocou aí, caralho, Seven, tá namorando com o cara da internet, mano, duas horas com o cara já no telefone. Mano, eu já fiquei mais, mano. Eu já me casei, então, com o cara da rede. Duas horas no telefone? Eu fiquei muito mais. Você trocou papo com o cara, né? Não, não, eu já fiquei muito mais junto a você, junto a você. O meu eu acho que era bundas de ouro, né? Era nem namoro. E se você não segue também essa galera no Instagram, os stories da galera que apavora, que você dá risada, você vê coisas inusitadas, começando com a nossa gata maravilhosa. Fez uns stories também agradecendo uma figura icônica que já veio nesse canal. Exato. E o BRTT tava dando um passeio com o seu cachorro e ia até brincando esse vídeo. Pediu, pediu e conseguiu, né, filho? Hein? Conseguiu teu passeio, né? Bundão. E como a gente falou que o Seven tava dando um make junto com o Esquipino, ele tava mostrando a bagunça que é mudança e casa nova, né? Soca só. Galera, esse é o estado do meu quarto atualmente. A Leone é muito curiosa, velho. Ela sempre quer ficar olhando, cheirando tudo. Ó. Calças, meias, roupas de cama. Ali tá a TV, os negócios da TV. Os sapatos. Ali tem uns negócios ali aleatórios, que eu não sei onde colocar. Os cabides. Queria falar que às vezes eu chego na produtora e aí eu acabo de comer e dá vontade de tirar aquele coxilinho, né? Bom, pessoal, esse foi o Egg of Legends dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, teve notícia que não é do League of Legends, no caso Fortnite. Foi atendendo nos comentários da galera que pediu alguma coisa. Se vocês quiserem, né, que a gente falte uma coisa ou outra relevante de outros games aí que a galera joga e curta, faz uso dos comentários e fala aí, demorou? Mas vai ser sempre assim, né? Só pra manter informado o erro que tu abre aqui. Às vezes tu sabe o que é CS, tu sabe o que é PUBG, tu sabe o que é Fortnite. Então, às vezes, é legal você coletar essa informação já aqui bem rápido. Exatamente. Lembrando, quer mandar suas notícias, entra no grupo do Facebook ou manda nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo. História de like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Valeu, todo junto, é nóis!